E aí galera, sou John Gaines? E hoje é só com o squad. Foi errado. A gente vai fazer outra pista banilhona. A gente vai tentar pegar arma, a gente vai dançando conga até as caixas morrer. Onde? Não, fotógrafos não. Tem muita gente, fotógrafos não. Vamos cair em qualquer lugar. Só me segue. Qualquer lugar, menos esse? É, menos lugar que tem muita gente. Senão aí vai estragar tudo. A gente vai cair em um lugar, vamos nos matar. Olê, olê, olá. Não vamos cair em nenhum lugar, que tem muita gente. Então cair em qualquer lugar, Aperol. Cair em qualquer lugar. Vamos lá. Só vai dançar, ou vai ser só dança conga. Só dança. Galera, olha só. O vídeo vai ser assim, olha. Dançando... Dançando... Dançando a partida inteira pra ver se a gente tiver. É. Dançando conga, pedaço de banana. Vai, vai... Vai, cheguei no seu. Já tô tendendo. Vai. Vem aqui. Vem aqui, Lof. Vai aqui, Lof. Vai. Vem, dança a coisa. Vem. Com... Vem aqui, Lof. E, pera. Vou... Vou... Tá. Vamos fazer uma fila. Agora, tá... Tá aí, tá aí, tá aí. Gente, o... 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 Por quê? Se a gente morrer aqui, a gente quer ao vivo. E quem conhece... É. A... Ah, eu quero andar de forte. Não dá, ainda não dá de prova aí. Vai! Dá normal. Niga noval. Tá bom. vai 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 ai entra ai eu tô indo trás meu Deus eu tô dando tão rápido assim, papapouza. Ó, a gente desburra e não anda. Tu tá aí, dá isso, ó. Tu tá demorando, Valen. É, eu tô. Tá tão rápido, né? Só vem atrás, Valen, vai. Eles... Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai. Vamos, 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 vamos. Agora são duas bananas. Vamos, vamos, vamos. Ô, Valen, vou prazer do varejo, se eu não conga. Vamos prazer do varejo. Vamos. Vamos descer. Já, 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 já. Vou, vou, vou. Aí você pode até fazer um risco com o Game Pop. Aí você pode morar com o Meio. Uhum. Aí você pode morar com o Meio. Aí. Vai. Vai. Vamos. Eu vou prazer com o lugar. Ah, vai demorar pra chegar em dia do varejo. Eu vou até marcar em dia do varejo. Tá, até o veneno. Vai, vamos prazer. Ai, mano. Ah, tá bom. Eu vou, eu vou, eu vou. Fica a merda, eu vou. Fica a merda. Vou te inscrever, meu Deus. E aí. E se inscreva no canal. Eu vou, eu vou, eu, 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 eu. Aí, aí, a gente pode fazer um vídeo. Eu vou, eu, 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 eu. É, 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 porque tem nada, nada aqui. A gente tem vídeo, tem vídeo, tem vídeo, tem vídeo, tem prontos, até pirrada. Oh, o Zinho encostou em mim, a gente faz muita coisa, olha também, tem baila, melodioso, já estamos quase chegando. Vamos lá, lembra que não pode pegar a arma, demora muito, é sério, põe os danos, põe os danos só para pegar a arma do vale, demora muito. A gente chega lá, não tem ninguém, eu peguei a arma, não peguei a arma, não peguei a arma, não peguei a arma, não peguei a arma. Na verdade, chega com a arma, chega com a arma. Vamos, 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 vamos. 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 Não, vamos para o Zinho do Varejo. Para o Zinho do Varejo. Não, Zinho do Varejo. Vamos. 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 A gente tá atrapalhando a gente, lixo! Vai! Viu! 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 Amigo! Amigo! Viu! 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 Aquele cara é traíra! E aí galera, galera, vou deixar o vídeo por aqui, me inscrevendo, like pra estarem pra gostar de deixar o vídeo e like pra parte 2 de como eu fui o Jorri. Tchau.